Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo vou trazer para vocês um teste aqui. Um teste 2 e 1 praticamente. O primeiro teste, como fica um PS1, sim, um PS1, aquele branquinho. E esse cara aqui? Como ele fica numa TV Full HD? Sim, uma TV Full HD. A minha TV não é 4K. E ele está ligado através do cabo audio-vídeo normal, aquele que tem três pontas, amarelo, branco e vermelho. Se vocês não sabem, o Play 1 não é compatível com vídeo componente, muito menos HDMI ou qualquer outro tipo de coisa. Não tem nenhum tipo de adaptação nesse console. Nós vamos ver como fica a imagem nessa TV. E o outro, esse seria o primeiro item. E o segundo item é isso aqui. Vocês já viram no unboxing anterior. Esse jogo aqui, se você não viu ainda, assista. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Eu vou colocar esse jogo ali e nós vamos ver como ele vai rodar. Aqui, ó. Uma réplica perfeita. Né? Media preta. Nós vamos colocar ele e vamos ver como vai rodar. Um somzinho gostoso agora. Esse somzinho é muito nostálgico, galera. É o seguinte. Eu estou filmando aqui a uma distância de cerca de dois metros da TV. Eu não estou dando zoom nenhum com a câmera para não distorcer a imagem. Eu acho que vocês vão capturar essa imagem aqui e vai estar boa, tá? Mas depois eu vou aproximar a câmera. Olha, na verdade, a imagem fica horrorosa ligada nessa TV aqui. Eu não sei se é possível vocês notarem aí. Mas eu já vou aproximar aqui para mostrar melhor. Pelo que eu estou vendo pelo visor da câmera, até parece que está bom. Mas não está nada bom, não. Eu vou aproximar aí para mostrar para vocês. Reparem que em vez das letras serem lisas, como eu vou dizer lisa, em formato sólido, ela tem tipo um chiaço, um chuvisco no meio, ó. Toda, tipo, tremida. É horrorosa, ó. Reparem o logo. O logo todo cheio de serrilhado. É horrível jogar assim. É como se a gente estivesse jogando com a imagem embaçada. Agora nós vamos tentar usar aqui o ajuste na TV. Teoricamente, né? Ele está no rátio de... Ele está no formato... Aqui, ó. Lá em cima. 4 por 3. Só que ele está esticando. Vou tentar usar o formato normal, sem esticar. Vou dar um pause aqui enquanto eu tento fazer esse ajuste. Bom, encontrei aqui as opções, então. Como vocês vão ver aqui, ó. Pelo programa... Parece que melhorou no que a câmera está filmando, mas ao vivo não melhorou nada, tá? Zoom. Nossa, ficou horrível. Zoom cinema. Horrível. Horrível, horrível. Vamos deixar nesse aqui, né? Que é o formato original do PS1, que ele não deve... não deve... não deve distorcer nada. Quando a gente estica esse formato 4 por 3 para um 16 por 9 widescreen, a gente normalmente distorce imagem. Então, meu objetivo é tentar trazer o mais fiel possível aqui, para a gente ver que o problema, na verdade, do... da imagem não é por causa do formato que está errado, não. É porque realmente essas TVs não suportam essa resolução baixíssima que o PS1 gerava. Galera, vou tirar o som, tá? Porque... senão pode dar problema de... de direito autorais. Vamos criar aqui um... File select. No card. Yes. Está sem memory card aí. Eu tenho, mas eu não vou nem colocar. Eu quero testar aqui, né? Vamos lá. As animações ficam horrorosas também, tá? Eu não sei como está capturando, tá? Mas realmente está muito feio, todo... todo distorcido. Talvez a filmagem fique melhor do que ao vivo. Tirar o som, se a gente deixar muito som, o negócio ferra. A Konami manda um bloqueio de direitos autorais aí automaticamente para o vídeo. A Konami é chatíssima. A empresa japonesa normalmente é chata pra caramba nesses negócios de direito autorais. As americanas não. Agora, as japonesas são só um pobre. Konami, Capcom, Nintendo principalmente. Você faz um vídeo da Nintendo e você está ferrado. A possibilidade da Nintendo dar um bloque no vídeo é gigantesca. E você não repara nem se eu acabar tendo que trocar depois o áudio na edição do vídeo. Olha só, é jogável, tá? Mas cansa demais a vista. Fica muito pixelizado. Deixa eu mostrar o personagem lá de perto pra vocês. Mesmo de longe aquilo ali é extremamente visível. Ó. Reparem que ele está todo detonado, ó. Como se tivesse um chuvisco ao redor do corpo dele. E é assim que fica todos os textos. Olhem a barra de Life. O 30 ali dos corações, ele está piscando mesmo. Ele não consegue se manter estável. Tá certo que a gente está falando de um console, né, de... Lá de 95. O PS1 é mais novo. É de 98 por aí. Mas... É... É bem antigo, mas... A imagem aqui tá... É bem ruim. Tanto é que se você quer jogar um game retrô assim. É recomendado duas coisas. Uma. Ou você usa o... Um aparelho que faz upscaling. Como o Framemaster. Que é caro pra caramba. Ou você faz a alternativa uma barata. Que é comprar o... O... Uma TV de tubo. Que hoje em dia é baratíssimo. Botar mais um pouquinho de som aqui. Não! Quem está! Lá de morales! Lá de morales! É não, por minha mão que eu fui de uma vez em sangue. Aqui foi chamada por um homem que me façam tribute do xo. Pensa a agradecer! Tribua? Você você não pegaram as vidas e fazem seus escravos! É incrível com aquela última frase ali, até que faz bastante sentido, né? Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Tornam os homens seus escravos. Ah, droga. Péssimo time. Nossa, vai ao life quase tudo. Ainda bem que ele é imortal nessa fase, né? Deixa aparecer o Drácula mais de perto. Eu vou mostrar pra vocês o cenário de novo. Aí, tá pausado. Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez. Aqui dá pra ver mais detalhes do quão problemático fica a imagem numa TV Full HD. Ó, o cenário todo embaçadão. É, os personagens todos cheios de chuvisco. Tá certo que a gente tá esticando, basicamente a gente tá esticando, né? Aquela resolução pequenininha, minúscula do Play 1, a gente tá esticando pra satelona. Mas fica muito ruim. Não é nada legal a gente... A gente jogar aqui, tá? Eu acho que vocês não... Numa situação dessa, eu acho que vocês não suportariam jogar um jogo de início ao fim. Um jogo longo, como um Final Fantasy ou um Castlevania mesmo. Ou qualquer outro jogo assim. Siphon Filter. Agora, se fosse um jogo mais rápido, como um, sei lá, um Street Fighter, que você termina em meia hora, tudo bem. Dá pra jogar. Tá chato que só dá pra dar uma paulada nele. Vamos fazer uma chuva de água benta aqui. Suga o life dele que é uma loucura. E eu só preciso de uma chuva pra matar o Drácula na segunda forma. Não sei se sobrou o coração o suficiente pra isso. A Ave Maria ressuscita a ele. Só uma chuva, como eu falei. A Ave Maria ressuscita a ele. Isso aqui não tá dando pra pular. Vou pausar o vídeo até a gente chegar na parte que começa a jogar com a Lucard. Ah, vou deixar um pouquinho. Só pra vocês verem, porque aqui tem muita letra. Dá pra ver como tá ruim. Talvez se você ficar bem longe, até é mais aceitável. Só que o problema é que o fio do controle é curto. Ele tem dois metros o fio. Existe controle sem fio. Eu espero testar um em breve. Eu comprei na China, deve chegar em breve. Eu quero mostrar pra vocês. Se funcionar bem. Vou testar o controle também no Play 2 e tal. Minha intenção pro futuro. Vídeos futuros. Então já se inscreva no canal aí. Pra acompanhar as novidades assim que elas saírem. Ative também o sininho de notificação. Pra o YouTube avisar você quando sair vídeo novo, né? E assim você não vai perder quando eu fizer vídeo novo sobre o assunto. Beleza. Vamos tirar o mute aqui. E vamos colocar o rátio aqui de novo. Vamos botar o 16 para o 9 pra gente comparar. Por que ele não distorce tanto? Ó. Mas ele distorce sim. Reparem como o Alucard fica tipo mais gordo. Ele fica mais largão. Vou dar um zoomzinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá. 4.3. Ó. Ele tá magrinho, né? Agora eu coloco aqui e ele fica mais gordo. Ó. Ele fica largo. Então distorce bastante. Aqui vai começar a música. Eu vou ter que tirar o som. E aí E aí E aí Se inscreva. Deixa eu tirar o zoom aqui, né? Tô jogando com o zoom. Só mais um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui. Se vocês usarem o emulador, o Raspberry Pi e tal, fica muito melhor do que usar o próprio PS One. Sem falar que a gente não precisa usar disco e também não precisa... Além de não precisar usar disco, a gente tem a facilidade de o loading ser muito mais rápido. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, galera. Vocês já viram aqui eu testando o PS One, então, com o Castlevania que eu recebi, réplica fiel do original. Vamos fazer um bônus round aqui, vamos colocar aquele Final Fantasy 8 pra testar também. Só o primeiro disco, só ver se entra na apresentação. Vamos fazer um pause aqui, o vídeo já tá ficando meio longo, mas acho que vai valer a pena, né? A nostalgia aqui tá batendo forte. Vamos lá, então. Aquele somzinho que nós adoramos ouvir. Ou adorávamos ouvir no passado, né? Hoje em dia a gente não tem muito saco pra ficar vendo essas introdução aí, não gosta de loading, mas esse somzinho aí fez parte da infância de muita gente. Quem é do tempo do PS One. E agora nós estamos carregando outro clássico da nossa infância, né? Alguns de vocês que estiverem vendo esse vídeo talvez já estivessem meio adultos ou adolescentes na época. Eu era criança ainda, na época que saiu esse jogo aqui. E eu joguei muito. Ah, vou ter que tirar. Eu não posso deixar de tocar a música por muito tempo, senão vai dar problema no vídeo. Infelizmente, galera. A gente, infelizmente, tá sujeito a essas regras aí. Bom, Final Fantasy, se vocês não sabem, é um jogo que demora uma eternidade até você começar a controlar o personagem e começar a jogar de fato. Tem apresentação, tem um monte de diálogo e tal. Até começar o jogo mesmo demora bastante. Então eu só vou deixar um pedacinho da introdução aqui, se eu ver que tá dando uma travadinha. Talvez seja o leitor do meu PS One. Ou tá precisando disso. Tá dando muitas travadinhas. Ah, eu não sei se é o leitor ou se é o disco, né? Como vocês viram, o disco é uma réplica. Já deve ter visto no meu unboxing anterior. Se não viram, chequem a descrição desse vídeo que vai ter um link pra aquele vídeo lá. Bom, se ficar travando assim, vai demorar uma eternidade pra passar dessa introdução aqui. E aí, galera, o vídeo vai ficar enorme se eu deixar rolar isso aí. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Se bem que agora eu acho que começou a engrenar, ó. Mas, como vocês já puderam ver lá no Castlevania, fica todo quadriculado. E aqui no Final Fantasy não é diferente. Então, imagina. Nós estamos numa tela com uma resolução alta hoje. E esticando uma coisa que era a resolução... Uma resolução menor do que a da tela do nosso celular. Então, vai ficar um negócio bem distorcido mesmo. Mesmo isso já era até esperado. Mas é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Compartilha ele. Se inscreve no canal. Não esquece também de ativar o sininho de notificação pra o YouTube avisar você quando sair vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí